oi eita mais show demais minha filha já 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 bichinho o Benção aí garota bichão lindo e aí Olha aí pessoal a muito linduzinho meu deus A irmã Cris vai descer agora Fala aí amor Eu vou aqui encarar essas Essas feras aqui Pode descer tranquilo Que uma coisa que ela pode fazer é correr atrás da você Só Vai, desce Essa aí tem o chifre bem pra frente Olha aí Olha aí Uma vaca tem medo da outra Tá vendo aí Eita A irmã Cris tá Atenta pra vaca não correr atrás dela Sobe, que horas lá tu desce Vai ficar mais fácil pra descer Olha só aí pessoal Estamos entrando aqui numa área aqui Quando nós vamos fazer uma pesca Já já Vamos pegar a caixinha lá atrás Passa bem pertinho de mim aqui Olha, passa bem pertinho de mim aqui Muito linduzinho Meu Deus Vai embora Cadê aí, ó Cadê amor, cadê? Ai menina Olha Eita, mas Show demais Minha filha Olha Parabéns Segura aí E olha E olha Nós estamos aqui Pessoal Ó No meio da fazenda Um amigo aqui, ó Ele tá indo ali, ó Pessoal Opa, vai. Puxa na linha, amor. Não, amor, puxa a linha para trás, o teu cabo para trás. Olha, esse é diferente. O peixão que estava seguindo ele, amor, peixe, não é o que ele seguiu. É. Olha aí. Cuidado, meu peixe. Ah, amor. Olha aí. Piauzinho aí, ó. Da hora. É. Já, já, já. Vamos, ele tá. Já. Deixa eu pegar, tem uma riavala e pira em cima. É. E filme. Meio aí, senhor. Viver. The one. Now we're like. Um, THAT. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois, seis... Um, três. Um, dois, três. Olha aí, olha aí, deixa ele pular, deixa ele pular, olha o meu corpo, bota pra cima, olha o outro aqui, eita cara, esse é grande, puxa, puxa ele pra cima, rapaz, esse aqui é crescido, pai, olha, pega na cabeça dele, pega na cabeça, aqui, bem aqui, rapaz, amor, tá bom, perdeu tempo, aí sim, pessoal, trabalha, trabalha com ele, vem, 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 ô monstro, aleluia, cadê, rapaz, tem que trabalhar, olha só aí, pessoal, cara, pega ele assim, pra ele ficar, como? Aí, aí, bota ele só pendurado aí, aí, pega na ponta do rabo dele, é liso, pega na pontinha do rabo, aí, 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 deixa ele, deixa ele, deixa ele, olha aí, ô benção, olha aí, glória a Deus, aí, 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 vai trabalhando, vai trabalhando ele, vai aí pra cima, mas esse é médio, não é pichichito, não, levanta ele, eu,pa, aí, 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 lá, aí, lá, vambora, vai pra dentro, vai pra dentro, Olha aí, hahaha, ihuuu, eu peguei que tava pra sacar, opa, 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 demora muito não, mas é pra gente pegar outro, vou mostrar pra vocês, observar a lente, tá, aqui amor, olha aí pessoal, é, é, hahaha, gente, é, prá cara, amor, quase ele chegou, Olha só mais um, opa, leva ele lá para o viveiro ali. Olha aí, amor, amor, leva para o viveiro, amor, aqui, aqui, mostra aí, olha, tão lindinho o viveiro deles aí.